Qual é a pauta, Guto Tavares? Bom, Pedro Notaro, a gente está falando muito de esporte, das Olimpíadas, né? Inclusive esse assunto aí da ginasta Rebeca, que conquistou a medalha de prata. Parabenizá-la, né? A gente fica feliz que é uma pessoa da cidade de Guarulhos, que vai a Tóquio e enfrenta muitas dificuldades e consegue trazer essa medalha para a cidade. E que esse acontecimento seja, na verdade, o estopim para um melhor investimento em um esporte da cidade, né? Hoje eu vi que deu muita polêmica nas redes sociais, né? Em relação a esse caso, muita gente criticando a gestão de esporte na cidade de Guarulhos. Esse é um problema que não é atual, é histórico, né? Eu acho que, eu acho não, tem a leitura de que no governo do Eloy Petá, os dois governos, os dois governos do Almeida, não há o que comemorar muito o que comemorar na questão de esporte e também temos muitas dificuldades na atual gestão. Porém, eu fui conversar, eu fiquei curioso com isso, Pedro. Eu fiquei de verdade curioso porque eu fiquei muito feliz de ser um guarulhense e parabenizei, inclusive, os servidores da Secretaria de Esporte e fui conversar com um colega que é gestor esportista, gestor do esporte, que é o Marcelo Rezente, ele me explicou o seguinte, a história da Rebeca, ela treinou até os 9 anos da cidade, até os 9 anos de idade na cidade de Guarulhos. Ela treinou por 5 anos no ginásio José Bonifácio de Andrade. É, Bonifácio Cardoso, né? Bonifácio Cardoso, perdão. E aí ela recebeu um convite da treinadora dela, aos 9 anos de idade, para ir treinar na Confederação Brasileira de Ginástica Artística, que é em Curitiba. E ele me explicou o seguinte, Guto, esse é um caminho natural. Não que a cidade de Guarulhos não mereça críticas em relação ao esporte e que precisa de mais investimento, mas no caso dela ela seguiu o caminho natural. Ela não tinha que continuar em Guarulhos porque ela foi para o top, é igual um jogador de futebol que começa a treinar na D Guarulhos. Ele começou a se destacar, ele vai para o Flamengo, vai para o São Paulo, vai para o Corinthians, vai para o Palmeiras. Então ela seguiu o caminho, ela ficou o tempo que ela precisava ficar aqui, que é um tempo, vamos dizer assim, de incubação, que foram esses 5 anos, e seguiu. Então nesse caso específico, na avaliação dele está correto. Obviamente que isso não... É, gerou uma polêmica o seguinte, o prefeito Guto fez uma postagem no Instagram deles, comemorando a vitória da Rebeca Andrade. Só que muitos internautas foram lá criticando o esporte em Guarulhos, na falta de apoio da Prefeitura, e vem ao encontro aquilo que a gente vem dizendo, né, que há 24 anos o esporte em Guarulhos virou uma moeda política, a Secretaria de Esporte virou uma moeda política, hoje está sob comando político do deputado xerife, todo mundo sabe disso. Então, eu acho bom... Olha, o esporte é um dos setores mais criticados hoje em Guarulhos. É um dos setores mais criticados em Guarulhos, e com razão. É, bom, ainda aí, por falar nessa minha curiosidade com relação à gestão do esporte, eu tive agora à tarde com o secretário, o Ronaldo Fratello, aliás, fiquei feliz em conhecê-lo. É, você conheceu? Sim, uma pessoa bastante dinâmica, agradável, simples e humilde. Enfim, explicou ali qual está sendo o planejamento, aí está na foto aí o Ronaldo e o meu... É o Joel? Não, ali é o Ronaldo ao centro e mais ao canto ali o Marcelo Rezende, que é um gestor do esporte. E a gente bateu um papo sobre a questão do esporte na cidade, tem algumas novidades, né? Ele falou, por exemplo, que o ginásio José Bonifácio vai passar por reformas ainda esse ano, isso já estava contratado anteriormente às Olimpíadas, vai ser transformado no centro de referência, de treinamento, e ao lado, no próprio espaço, mas ali anexo, vai ser construído um novo ginásio para poder aperfeiçoar e também a compra de novos equipamentos. Fiquei feliz com a notícia, também falou na criação de um departamento de futebol para ter uma relação melhor com a Várzea, enfim, ampliação, é o que os esportistas esperam, né? É bem piado. Peraí, 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 departamento, isso significa mais um diretor, mais cargos? É, não me aprofundei no tema, mas é importante ter uma relação melhor com os esportistas da cidade, com os futebolistas também, viu Pedro? Porque não há, na Várzea, por exemplo, e aí outra coisa que os esportistas questionaram, inclusive repercutiu muito em redes sociais, que é o possível fechamento do campo do Paulista, ali na região do Taboão, para que, naquela área, pretende-se implementar o Hospital da Criança. Aliás, o Hospital da Criança, esse novo projeto, já está, inclusive, autorizado lá pelo governo federal. O que aconteceu? Essa semana teve um carro lá fazendo um estudo de solo. Mas é do Taboão isso? Sim. Me falaram que era no presente do... Não, não, no Taboão, muito próximo ao terminal de ônibus do Taboão, também a estação de trem. É ali, ali tem um campo de futebol e tudo indica que ali será construído o Hospital da Criança, que atualmente é num prédio alugado, então passaria a ser uma sede própria, passaria de 88 para 150 leitos. Gente, vamos considerar o seguinte, entre um hospital e um campo de futebol, é lógico que não precisamos de um hospital. Isso. É a prioridade máxima. Agora, dá para fazer outro campo de futebol e outro lugar. Pedro, você fez exatamente a leitura que eu fiz, né? Eu fui lá conversar com o secretário justamente sobre isso. E qual que é a expectativa dos esportistas, nossa, do secretário? É o seguinte, que o hospital seja construído ali, porque realmente entre um campo de futebol e um hospital, o hospital tem uma prioridade, mas o campo de futebol também é importante porque o esporte é uma ferramenta de inclusão social e de saúde. Então, a batalha com os esportistas vai ser encontrar uma área na região para que seja construído um novo campo e os esportistas também não fiquem desabrigados. Mas esse pessoal do esporte, com certeza, eles são favoráveis também ao hospital, até porque todos eles, os filhos deles, usam o hospital público da criança, né? Então, é uma demanda que está sendo tratada e a Secretaria de Esporte está de olho nisso, né? Estão dando um retorno aí para os esportistas da cidade. Peraí, produção, o Cássio Bolari tem que apoiar os atletas de Guarulhos, concordo. Tem um comentário aí do ex-vereador Valdemiro Ramos, produção, dá para pôr no ar aí? Ele está falando o seguinte, aí é uma boa... Quero ver a situação do Tomeuzão, João do Pulo, Fioravante e Ponte Grande. Bom, o Fioravante é um cadáver mutilado. Quem conheceu aquele ginásio, estádio, o Fioravante, que lá é um cadáver mutilado. O Tomeuzão, abandonado, precisa muito de dinheiro. O João do Pulo está em boas condições, não sei por que a Secretaria de Esportes não volta para lá. Deveria. Precisa explorar melhor, né? Podia usar mais, dar mais referência. Agora, a Ponte Grande está sob cuidados da Vedacite e vôlei, não é isso? Até a última formação que eu tive também é essa. Faz sempre que eu não vou lá. Precisa me visitar, hein? E o Hospital Pimentas, por que não investir lá? Porque o Hospital das Crianças fica num prédio alugado da Santa Casa de Guarulhos, né? Exatamente. Bem localizado, bem na verdade, o Hospital das Crianças é bem localizado, né? Sim, mas é alugado, tem 88 leitos, esse novo projeto, por exemplo, amplia para 150 leitos. A região também é muito favorável, tem transporte, tem trem, tem terminal de ônibus. Assim, eu estou torcendo para que dê certo esse hospital e também para que os esportistas recebam um novo campo para poder praticar esporte. A região do Taboão em si é muito carente de espaços de esporte, como a cidade de Guarulhos, como a cidade de Guarulhos. Como a cidade inteira. O terceiro andar do Hospital dos Pimentas tem que ser ocupado. Valdemiro Rambo, eu não conheço o hospital. Tá, mas falta, sabe o que está faltando, Pedro? Falta recurso, falta verba, falta dinheiro, infelizmente, para poder. É uma demanda justíssima. Quantos anos não está ali aquele Hospital Pimentas esperando que seja resolvido isso? Infelizmente, ainda não teve solução. A pergunta da Márcia Tasquete, vereadora. Por que construir um novo ginásio e não investir nos que já existem? Eu vou explicar para a vereadora, eu questionei, inclusive, o secretário de esporte sobre isso. Ele me alegou o seguinte, Guto, a nossa verba, inclusive por meio de emendas federais e estaduais, vai totalizar 2 milhões e meio para investir lá no ginásio José Bonifácio. Então, até para construir um novo anexo. A reforma do Tomeuzão está por volta de 14 milhões de reais. Então, ele falou, 2 milhões e meio no Tomeuzão não ia fazer nem cócega. Então, eles preferiram pegar um equipamento um pouco melhor para poder ampliá-lo e entregar o melhor para a população. Essa foi a justificativa. Pois é, então, o Tomeuzão, pelo jeito, não tem perspectiva, hein? Tem que encontrar esses 14 milhões, né? Que é uma pena, né? Um ginásio tão grande como aquele, tão especial, que poderia revigorar o esporte da cidade. Daqui a pouco alguém cria uma taxa do esporte. Quem sabe, né? Por que não? 18 horas e 39 minutos. Que vai, Guto? Bom, Pedro, e também no sábado passado, dia 24, tomou posse como presidente dos sindicatos metalúrgicos o Josinaldo Cabeça. Ele vai cumprir o mandato aí de 4 anos como presidente, uma cerimônia um pouco mais reservada por conta da pandemia. Ele e mais 24 diretores vão conduzir a categoria que representa perto de 42 mil trabalhadores aí em Guarulhos e região. E o Josinaldo, ele tem uma postura, tá chegando com mais vontade, é recente, então ele tem vontade de projetar o sindicato, de fazer parte dos debates também que a cidade vai travar. Ele se pronunciou ali contra, por exemplo, o fechamento da Proguaru, essa questão da taxa de lixo. Ele vai, o sindicato deve passar a fazer parte de maneira mais infusiva desses debates. Inclusive amanhã tem uma espécie de uma assembleia na frente do Paço Municipal que vai tratar sobre a questão da Proguaru e o sindicato vai estar por lá. Lembrando a época do Chicão, né, quando foi presidente do sindicato metalúrgico, o sindicato tinha maior expressão. Tinha, tinha maior expressão. Tomara que o Josinaldo consiga. Demorou a posse dele, hein? Sim. Não só os metalúrgicos, né, que é uma categoria que eu conheço um pouquinho mais de perto, acompanhei um pouco dessa trajetória recente, mas as demais entidades, sabe? É importante para o debate, para a democracia, para o fortalecimento da política em si, dos direitos dos trabalhadores, que os sindicatos saiam da zona de conforto, que muitos estavam ou estão numa zona de conforto, também às vezes enfrentando dificuldade por conta dos projetos nacionais, essa reforma trabalhista que dificultou para alguns sindicatos, mas aqueles sindicatos que têm trabalho, que têm base, mesmo sem o imposto sindicato, ele está conseguindo se manter. É o caso dos metalúrgicos, o próprio caso dos gráficos, também tem eleição nesse final de semana. O que falta é a gente pensar numa nova projeção, para que essas entidades que são representativas, têm um papel histórico importante, possam novamente retomar o seu protagonismo na sociedade. Vão dormir no ramo, ex-vereador, só os gastos com a FIP já dariam para regularizar muita coisa. Concordo, por exemplo, a FIP foi contratada para fazer um estudo para calcular a taxa de lixo. Eu, sinceramente, não vejo necessidade disso. Vai me dizer que a Secretaria de Fazenda não tem condições de se pular uma taxa de lixo? É simples, é só pegar cidades no mesmo porte de Guarulhos e tirar uma estimativa, né? O que mais lá? Não, a Vedacity é patrocinadora de um tipo de vôleibol, mas a manutenção do ginásio que manda o jogo. Mas a relação de manutenção é responsabilidade da Secretaria de Esporte. Ah, Wilson Davi. Aí fica fácil, hein? A Vedacity tem lá todo o controle do ginásio, mas o custo é da prefeitura? Eu não concordo com isso, não. Eu também não, é igual o pedágio, né? É igual o governo pega o dinheiro da população, constrói uma rodovia e depois passa para o pedágio administrar e só receber. Uma das coisas interessantes com essa, voltando um pouquinho a pauta com relação a esse novo hospital da criança, que deve ser começar possivelmente as obras só no segundo trimestre de 2022, então até lá o campo está funcionando, dá tempo de achar a solução, é que ele vai ser todo construído com dinheiro da iniciativa privada que depois vai administrar. Então a iniciativa privada vai pôr o dinheiro e aí vai fazer um contato de 35 anos para poder administrar o hospital e deve reaver esse recurso que foi investido, né, Pedro? A Denise André e o Andréio, né? Denise Andréio falando, o problema é ficar querendo construir coisas novas e não investir nas reformas do que já existe. Ah, faz sentido, faz sentido. Gente, aquele fioravante urbolino, hein? Inventaram aquela pataquada lá de arena multiuso. Não para com isso. Aquilo é um cadáver mutilado há quantos anos? Há quantos anos? Foram lá e fizeram um telhado lindo num lugar horrível. Lembram disso? Meu, vamos tomar atitude, vamos falar sério. Fioravante urbolino, você esquece. Esquece o fioravante urbolino. Fazendo festa com o dinheiro dos outros. Chama o xerife. O que é isso aí? O Valdomiro Ramos tá fiado, hein? 18 horas e 43 minutos, mais algum destaque, Guto? Só perguntar, Pedro, qual que é a sua modalidade esportiva que você mais gosta? Que você acha mais da? Eu fui jogador de voleibol em Guarulhos, na seleção de Guarulhos, e fui também jogador de tênis e mesmo. Ah, legal. Gosto dos dois. Curiosidade jornalística aqui. Eu gosto do voleibol, porque o voleibol, toda a violência é na bola. Já percebeu isso? É verdade. Não tem? Toda a violência é na bola. Eu acho... E aí, cada ponto é uma emoção, né? Mas você foi um atleta, medalha de bronze, de prata, de ouro não foi, senão... Na Olimpíada... Estava no Japão, disputando a Olimpíada. Na Olimpíada, quando eu jogo a Guarulhante, cheguei a ter medalha de ouro de voleibol. Aí, ó. Jogava qual posição? Eu era o levantador. Aí, tá certo. Pra quem não sabe, o Pedro é alto, que nunca viu ele pessoalmente. Tem gente que nunca viu o Pedro pessoalmente. Ele baixinho, né? 1,80m. Hoje em dia, é baixinho, mas na época era alto, 1,80m. Tá certo. Tá certo? Obrigado, Gustavo. Na época, eu vou te lembrar que o Fioravante Herbolino tinha uma quadra, tinha um tatame especial, e nós, a periferia humildes, usávamos o quê? Que chute, bamba, né? E você não podia entrar com o tênis, sabia? Não sabia dessa. É, e de que chute e conga não podia entrar. Sabia disso? Tá certo. E hoje em dia? Uma vez colocaram um touro pulando lá no Tomeuzão, você acredita nisso? Verdade. Fizeram um rodeio dentro do Tomeuzão. Ai, meu Deus do céu. Até a próxima, Guto Tavares. Até a próxima, agradecer a audiência das redes sociais também, sempre acompanhando. É legal essa interação, né? Com o público. Muito bacana. Vamos lá, o Valdomiro Ramos tá fiado, meu. A solução, então, é vender o imóvel do Fioravante e investir. Gostei da ideia. Concordo. Vende o Tomeuzão, que tá na beira da Dutra, e investe no Tomeuzão. Concordo, Valdomiro. Ao contrário, vende o Fioravante, né? Valdomiro, responde pra mim. Algum vereador pode apresentar um projeto de lei desafetando a área ou só a iniciativa do Executivo? Vamos aguardar o comercial. Vamos lá, produção. Em seguida, a musa, hein? Carla Ramaciotti. Legenda por Sônia Ruberti